Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael Carvalho e no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma dica muito legal para você criar um link para divulgar este link e as pessoas consigam entrar em contato com você sem a necessidade de adicionar o seu número na agenda de contatos para só depois conseguir mandar uma mensagem. Antes disso, dê uma olhada na descrição deste vídeo e encontre dicas muito legais que eu separei para você. Beleza? Vamos lá. Então, para começar, você vai pesquisar aqui no Google WhatsApp Link. O primeiro site que aparece deve ser o convert.com.br. Então, você clica neste link e aí vai aparecer esta página. Aqui ao lado direito tem o gerador de link para o WhatsApp. Você vai digitar o seu número, lembrando que você vai fazer esse procedimento apenas uma vez. Digita o seu número. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é apenas um número fictício. Beleza? E aqui embaixo você vai digitar uma mensagem padrão. Eu vou digitar. Olá, vi o seu anúncio e gostaria de falar sobre o produto. Aqui você pode digitar qualquer coisa, fica a seu critério. Em seguida, clica em gerar link. Pronto. Seu link já foi criado. Mas repara que o link é muito grande e fica muito feio para divulgar esse link. Então, você vai clicar em copiar link e vai em um outro site chamado bit.ly. Existem diversos sites que fazem esse redirecionamento de link. Fica a seu critério utilizar o de sua preferência. Nesse site, você vai descer um pouco aqui e aí está escrito aqui, shorten your link. O site está em inglês, tá? Cola o link que você copiou e clica aqui em shorten. Pronto. O link foi criado. Você repara que este link tem letras maiúsculas e minúsculas. Então, o V, obrigatoriamente aqui, neste caso, tem que ser minúsculo. O B também. E o R maiúsculo. Então, você deve copiar e colar onde você desejar divulgar o seu WhatsApp. Repara que quando eu entro no link, ele abre esta janela e aqui o botão enviar. Quando a outra pessoa clicar neste botão, automaticamente vai abrir o WhatsApp numa janela com uma mensagem padrão, que é esta daqui que eu cadastrei. E aí você pode começar a interação, pode começar a conversar com você. A pessoa vai poder começar a conversar com você. Aqui, se você tiver um pouco mais de paciência, você pode se cadastrar aqui no site. É gratuito o cadastro, clicando em Sign Up. E aí, depois que você cria e ativa o seu cadastro, você tem a oportunidade de alterar este link. Colocando algo mais prático, por exemplo, fale com o Rafael aqui. E assim fica de uma forma mais... A pessoa consegue decorar o seu link e digitar de uma forma mais fácil. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Espero que esta dica te ajude de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir. Se inscreve no canal para poder conhecer todas as dicas que eu venho postando aqui no canal. E deixe o seu comentário, dizendo o que você achou desta dica e qual dica que você gostaria de ver aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.